Nã-nã-nã... 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 Eu esqueci o vídeo! Fala pessoal, eu sou Afonso Passifi e eu tô aqui na WebSchool hoje pra falar sobre modelagem 3D com o JavaScript utilizando o WebGL e abstraindo com o 3JS. O vídeo vai ser dividido em duas partes Uma parte teórica, onde vamos usar Lego Para explicar os conceitos básicos de modelagem 3D E uma parte prática, onde vamos pôr a mão na massa E construir com o 3GS JavaScript O nosso ambiente, o nosso primeiro modelo 3D Nossa, síndrome de deve estar Então para quem não me conhece, eu sou Afonso Passifer E eu tenho um outro canal aqui no... Não, outro não, esse canal não é mesmo Então para quem não me conhece, eu sou Afonso Passifer E eu tenho um canal no YouTube chamado CSS Cast Show Onde eu falo sobre CSS E especificações relacionadas a CSS E mundo front-end no geral Principalmente quando o assunto é a plataforma Então eu falo muito de Polymer Project, por exemplo Web Components E tudo relacionado a o que a plataforma tem a oferecer Eu também tenho um curso de organização de CSS Chamado Cascade Style Shortcut E estamos com uma parceria com a Web School Então para quem se interessar pelo curso Aqui na descrição tem o link com toda a grade E tem muitos assuntos relacionados a organização de CSS A agilização de Web Components De componentes de React E tem muito relacionado a front-end no geral Incluindo o mundo do JavaScript Então dá uma chance, olha a grade E para você que está vendo esse vídeo aqui na Web School Tem o cupom de desconto Também está aqui na descrição com a porcentagem Uma parceria do CSS Shortcut com a Web School Para trazer para vocês um desconto nesse curso Que eu particularmente gosto e acho muito legal E vocês deveriam fazer Então chega de blá 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 E vamos para a parte técnica Primeiro entender o que é o WebGL O WebGL é uma API de JavaScript Que está disponível para você utilizar através do elemento Canvas Do HTML5 E com ela você consegue fazer gráficos E renderizar gráficos Tanto 2D quanto 3D E ela pode ser implementada na sua aplicação web Sem necessidade de nenhum plugin adicional Nem nada do gênero Ela é especificada pelo Kronos Group E o que vocês estão vendo agora É a especificação mesmo O interessante é que Mais ou menos há uma ou duas semanas Saiu a versão 2 do WebGL Então aqui você tem o link Tanto para a versão 1 quanto para a versão 2 Porém, quando você entra A própria especificação sugere que você comece a trabalhar com o WebGL A partir de algum framework, alguma biblioteca Isso porque a API do WebGL é relativamente complexa Ela é muito poderosa Porém, ela é tão poderosa Que traz uma complexidade Que torna muito difícil Qualquer pessoa iniciar a desenvolver direto com o WebGL Principalmente sem entender os conceitos Então, ela indica que você comece usando uma biblioteca E hoje vamos começar com a TrueJS Que nada mais, nada menos do que É a biblioteca mais aclamada Então, vamos entender os conceitos Que estão relacionados ao mundo de modelagem 3D Esses conceitos são básicos E são utilizados por um software de modelagem 3D Ou qualquer coisa do gênero Não necessariamente no nosso caso apenas Então, o primeiro conceito a ser entendido É o conceito de cena Para isso, vamos usar Lego Então, basicamente o conceito de cena Nada mais, nada menos É do que o espaço Onde você vai construir O seu modelo 3D Você vai renderizar O local O espaço mesmo A cena Literalmente a cena Como num filme mesmo Que vai ser renderizado o nosso objeto Um segundo conceito importante de entender É o conceito de câmera Assim, temos que instanciar uma câmera E essa câmera é basicamente o ponto Onde nós iremos visualizar o nosso modelo 3D Então, dependendo de onde posicionar a câmera Vamos ver o nosso modelo 3D de uma posição diferente O próximo conceito é o conceito de luz De nada adianta você ter uma cena Ter uma câmera E não ter luz Então, precisamos também Instanciar e adicionar luz Na nossa cena Para conseguir visualizar o nosso elemento E mais uma vez Você pode ter A sua luz posicionada Em vários lugares E isso vai determinar Literalmente a iluminação E como isso vai Mostrar O seu elemento renderizado na cena Você pode ter mais de um ponto de luz E existem vários tipos de luz Assim como vários tipos de câmera E você pode animar Tanto a luz quanto a câmera Para fazer tomadas cinematográficas E tudo mais O próximo conceito E mais importante É o conceito de mesh Que são as nossas formas Onde basicamente temos formas Que é Aí sim O nosso elemento em si Que nós vamos modelar E adicionar na nossa cena E posicionar onde tivermos Que posicionar na nossa cena Então Com a nossa cena criada A nossa forma Que é o nosso mesh Vamos ver mais pra frente Como criar isso A nossa câmera Para visualizar o nosso elemento E a luz Para conseguir enxergar O nosso elemento Nós temos tudo O que precisamos basicamente Para compor um cenário 3D Com JavaScript E começar a nossa modelagem Do nosso mesh Um último passo E conceito importante É o conceito de renderização Que é basicamente Pegar tudo isso E renderizar Ou seja Mostrar na tela Mostrar no browser Todos esses conceitos São básicos De quem trabalha Com modelagem 3D E você entender isso Apesar de parecer bobo Eu aqui brincando Com o monte de Lego É muito importante Porque quando começarmos A trabalhar com código Com JavaScript Efetivamente Você entender O que é Cada elemento Que você está instanciando Para que serve Vai fazer total diferença No seu entendimento De base Sobre conceitos de modelagem E agora aplicados Com JavaScript WebGL E 3DS No browser Então vamos Para a parte de código Para ver Como criamos Esses elementos Com o JavaScript Então aqui temos Um exemplo Com a logo do Nintendo 64 Que é o melhor console Da história dos consoles Modelado em 3D Que eu fiz Só para exemplificar O poder do 3DS Se você quiser Você pode acessar O conteúdo dessa pen Porque o link Está aqui na descrição Assim como O link Do repositório No GitHub Que eu criei Aqui na minha conta Caso você queira Forcar o projeto Ou ver o código De uma forma Mais organizada Do que o CodePen Então Esse exemplo Da logo Do Nintendo 64 Tem tudo Que a gente vai usar Hoje Até umas coisas a mais Então é um bom Exemplo Para você Pegar E dar uma estudada Depois Então está aqui No meu GitHub GitHub.com Afonso Pacife No nosso exemplo Vamos criar Agora do zero Um modelo 3D Então com uma pen Vazia Aqui no CodePen Vamos importar O nosso 3DS Para ter todos Os poderes Dele disponível Então aqui no GitHub Do Mr.Dub Que é o criador Dele Barra 3DS Basicamente tem A biblioteca E tudo que a gente precisa Para o nosso exemplo Vamos usar Aqui da CDN Está ok? Então basicamente Copiando o link Poderíamos chamar Como a Tag Script No HTML Normalmente Mas Já que estamos No CodePen Vamos adicioná-la Como arquivo De Javascript externo Então Ok Temos o nosso 3DS Instalado O primeiro passo É definir A nossa cena Ou seja Instanciar A nossa cena Assim como vimos No exemplo Com o Lego Então basicamente Podemos declarar Aqui uma constante Cena Que recebe New Cena 3 Sen Então A partir do momento Que temos disponível O 3DS Temos vários métodos E podemos Instanciar aqui Uma nova cena A partir do método Cena Do objeto Tree Então temos agora Nossa cena Instanciada O próximo passo Assim como vimos no exemplo De Lego É criar a nossa Câmera Para isso Vamos declarar aqui Câmera Recebe New E Nesse caso Estamos usando A Perspective Camera E aqui embaixo Tem o link Da documentação Do Do 3DS E lá Você tem todos Os tipos de câmera Para que serve cada um E principalmente Que argumentos Cada um aceita Então Dessa forma Definimos a nossa câmera Mas ainda Sim Precisamos Configurá-la Através de alguns parâmetros Que vamos passar aqui Para esse método Então basicamente Aqui Estamos passando 4 parâmetros E eu vou criar Esses parâmetros aqui Tá ok Temos 4 variáveis E estamos passando Essas 4 variáveis Como parâmetros Do nosso método Câmera Cada um deles Vai determinar E vai definir Uma característica Da nossa câmera O primeiro FieldOfView É o ângulo de visão Em termos mais técnicos A abertura O ângulo de abertura Da nossa câmera É um conceito De fotografia Praticamente Ou de filmagem Mesmo Mesmo que agora Isso aqui Ser o ângulo De abertura Da câmera Não fazer muito sentido Quando o nosso Alimento estiver pronto Quando você Manipular esses valores Você vai entender melhor O que cada um Significa Mas é basicamente O nosso ângulo De abertura Da câmera A segunda propriedade Que passamos Com o parâmetro O SpecterRadio É basicamente A proporção De altura e largura Do render Nesse caso Passamos somente A altura e largura Da própria janela Do window Então vai ficar Ajustado certinho Ao tamanho da tela Da janela em si A próxima propriedade A near Ela basicamente Determina A distância Do ponto Onde os elementos São renderizados Isso é meio estranho Mas mais uma vez Todos esses valores Vão ficar claros Quando o nosso Componente Estiver renderizado Porque aí você Vai poder manipular Esses valores E entender o que Realmente cada um Significa O for Ou far É a distância Até onde a nossa Câmera pode ir Até onde a nossa Câmera Enxerga No nosso desenho Então Basicamente Ele vai enxergar 400 De distância Interessante Que no TrueGS A unidade De tamanho Ela não é pixel Nem centímetros Nem AM Ela tem Um simples valor E esse valor Não tem unidade Então 400 É até onde Ele vai Enxergar Quando eu determinar Por exemplo Que o nosso elemento Tem 600 De tamanho Ela não vai enxergar O elemento todo Porque a câmera Está limitada Até 400 De distância Então a unidade De medida Que vamos usar Na nossa cena Nos nossos elementos E para tudo Incluindo aqui O quanto a nossa Câmera vai ver De distante Do nosso modelo 3D É basicamente Um valor qualquer Porque não tem Unidade de medida No TrueGS Uma última coisa A lidar com a nossa Câmera Vai ser o posicionamento Dela Então Agora que temos O nosso objeto Câmera distanciado Temos uma série De propriedades Por exemplo Position Onde podemos Posicionar lá No eixo XYZ Ou seja Vertical Horizontal E profundidade Então aqui Nós estamos Dizendo que Ela vai estar Posicionada No eixo Z Ou seja Na profundidade Com a distância De 300 Isso serve Só para dar Uma distância Porque a câmera É distanciada No centro Onde o elemento É criado Então Dessa forma Estamos distanciando Afastando a câmera Do centro Da nossa cena Para ela conseguir Enxergar O que vai estar No centro Que é o nosso mesh Que é O nosso elemento Eu sei que isso Foi muito complicado Como trabalhar Com câmera Mas Na verdade É meio simples E quando você tiver Mais uma vez O seu elemento Ele vai ficar claro Porque você vai começar A brincar E vai entender O que são esses valores Mas essa é a parte Mais chata De configuração Daqui pra frente É molezinha Ok Dando sequência O próximo passo É a nossa luz Precisamos de luz Para poder enxergar O que está acontecendo Então vamos utilizar Aqui Const Light Recebe Uma instância De Direct Now Light Que é Um dos tipos De luz E aqui Estamos passando A cor branca Então temos Uma luz Do tipo direcional Aqui na descrição Tem a documentação A gente tem Todos os tipos De luz Então aqui Tem uma luz Do tipo direcional Instanciada Na constante Light Passando a cor branca Nada demais Agora vamos posicionar Essa luz Então pegando aqui O nosso objeto Light Temos Position E através do Set Conseguimos passar XYZ Que é um short range Para a posição E dessa forma Nós já posicionamos A nossa luz Onde nós queremos Isso vai ficar claro Quando estiver pronto Esse Normalize É para estabilizar Um pouco a iluminação Isso também Se você tirar E colocar Com o exemplo pronto Você vai começar A entender As diferenças Então basicamente Aqui temos A nossa luz Pronta Porém A luz É como um elemento Presente Na nossa cena A câmera É como nós vemos A cena A cena é a cena E a luz Ela está inserida Na cena Para isso Precisamos vir aqui E adicionar Com o método Add No nosso cena Que declaramos Aqui em cima E adicionar Light Que é a nossa luz Então dessa forma Estamos adicionando A cena O nosso objeto luz Ok Até aqui Parece um pouco complicado Mas vamos organizar Um pouco as coisas Aqui temos A nossa luz Ok Aqui temos A nossa câmera Ok E aqui definimos A nossa cena Ok Então Até então Pouco código Eu não vou explicar detalhadamente Tudo Porque está na documentação É um overview De como trabalhar Com modelagem 3D Então Se vocês lembram bem A parte Lego Agora vem a parte mais legal Que é criar o nosso Mesh Criar a nossa forma Então Para criar a nossa forma Está aqui Mesh Nós podemos Simplesmente Instanciar Um método Um objeto Do tipo Mesh E ele recebe Dois atributos Ele recebe Dois parâmetros A geometria E o material Então Criamos aqui Uma constante cubo Instanciamos Um objeto Do tipo Mesh E ele recebe Dois parâmetros Geometria E material Vamos criar aqui agora A nossa geometria O material Então basicamente A nossa geometria Está aqui Vou instanciar Um objeto Do tipo Box Geometria Ou seja É um tipo De objeto De caixa Mesmo Uma caixa Em 3D Poderia ser Uma esfera Poderia ser Vários tipos de geometria Disponível No nosso Na API Do 3DS Como queremos Criar um cubo Que é o nosso exemplo Vamos criar Geometria de um cubo Utilizando Box Geometria E aqui ele aceita Três valores Que é basicamente A altura Largura e profundidade Então eu posso Colocar por exemplo 50, 50 e 50 Lembrando que não tem Unidade de medida E dessa forma Temos aqui já Instanciado A geometria Do nosso cubo O próximo passo É o material O material basicamente É o preenchimento A cor A grosso modo É literalmente O fio O preenchimento O material Que é composto O nosso elemento Se ele é metálico Se ele é de madeira Enfim O material literalmente Compõe o nosso elemento Então para isso Vamos Instanciar aqui O nosso Mesh Basic Material Lembrando que tem Vários tipos de material Para você adicionar Imagem Ou qualquer outra coisa E nesse caso Estamos basicamente Adicionando uma cor Muito simples Como parâmetro Estamos passando Um objeto Com cor E o valor da cor Que aceita Várias outras coisas E está tudo aqui Na documentação Então criamos a constante Geometria do cubo E material do cubo E essas duas constantes Estamos passando Como parâmetro Do nosso mesh Que é o nosso cubo E assim como A luz Nós precisamos Adicionar A nossa cena O nosso cubo Ok Agora ele está adicionado A nossa cena Por último Mas não menos importante Falta Mandar renderizar E ver se tudo Que a gente fez Está realmente correto Então para mandar renderizar isso Precisamos do nosso render Então vamos separar aqui Render E basicamente Estamos instanciando Objeto WebGL Render Aqui em Render Agora temos o nosso objeto Podemos configurar E mandar ele agir Primeira coisa É determinar o tamanho Dessa renderização Então com o set size Vamos passar a mesma coisa Altura e largura da janela Para ficar certinho Ok Próximo passo É mandar ele renderizar Então através do método render Do nosso renderizador Entre aspas Criamos aqui Passamos dois parâmetros Que é a nossa cena E a nossa câmera Na nossa cena Já estão adicionados Tanto a nossa luz Quanto o nosso cubo Então agora Ele está renderizando Lembra que trabalha Que eu falei no começo do vídeo Que o TrueJS Usa o WebGL E o WebGL Trabalha a partir de um canvas Então precisamos adicionar isso No nosso DOM Está tudo ok E para adicionar No nosso DOM É basicamente fazer um append Então aqui em document.body Usamos um append child E passamos o nosso DOM element E basicamente Espera aí Que eu passei no lugar errado Ele precisa existir Aqui Ele vai renderizar Ele vai adicionar Ao nosso HTML Um canvas Certinho pronto para funcionar A partir das nossas configurações Então aqui estamos adicionando Ele no DOM E mandando renderizar Aqui está o nosso Cubo Ou seja Um quadradinho No meio da tela Para tornar isso mais interessante Podemos criar aqui Uma função Render Por exemplo E essa função render Vai receber uma Render Renderiza Ó E aqui chamamos render Ok Nada demais Podemos agora Com o nosso amigo RequestAnimationFrame Que está aqui Começar a brincar Com isso Então através do RequestAnimationFrame Começamos a animar E mexer com A rotação No eixo X E no eixo Y Aqui fazendo uma Incrementando Os valores Então agora o nosso cubinho Está girando Para tornar isso mais legal E mais visualizável Aqui no nosso material Podemos passar um outro valor Do nosso objeto Está aqui o nosso objeto Vamos organizar Ele tem color E podemos passar E podemos passar Uma série de propriedades Do nosso material Uma delas É o Wireframe Se passarmos como True Conseguimos ver O Wireframe Literalmente do nosso elemento E como ele é composto Então Dessa forma Relativamente simples Não sei se ficou tão simples Conseguimos criar uma cena Definir, configurar e posicionar Uma câmera Criar uma luz Criar uma Forma E mandar renderizar Inclusive a animar Deu um total de 52 linhas Apesar de ser um pouco complicado Na verdade não é complicado É diferente Mas se você pegou Os conceitos básicos Do começo do vídeo Com mais Essa parte um pouco técnica Entendeu mais ou menos Você já pode pegar Esse exemplo Ou o exemplo do Nintendo 64 E começar a mexer Começar a brincar Começar a ver as diferenças Quando você altera os valores Para entender melhor Inclusive criar os seus próprios desenhos Os seus próprios elementos em 3D Fazer as suas próprias modelagens Qualquer dúvida Consultem a documentação do 3DS E para novos tipos de câmera Ou de mesh É só você consultar também A documentação do 3DS Então basicamente Essa é a parte técnica Então é isso Espero que vocês tenham gostado Lembrando que Quem quiser o cupom de desconto Para o curso de organização de CSS O link do curso E o cupom Estão aqui na descrição Quem quiser conhecer o meu canal No YouTube Também está aqui na descrição E por favor Mandem feedback Se tiverem dúvidas Comentem E se vocês quiserem Mais conteúdo desse tipo Aqui na WebSchool Comentem também Se manifestem Porque a gente pode trazer Então é isso e falou Não, faz um barulho Você te cura Você é mais Marshall Do que Ted Ok Eu acho Eu gravo com essa cadeira aqui Para não fazer barulho Então Tchau.